E falando ainda nesse assunto da Covid-19, além da prorrogação da fase de transição anunciada ontem, o governo do estado projetou para agosto o início da vacinação contra a Covid-19 das pessoas de 45 a 54 anos e anunciou também a imunização dos trabalhadores de transporte aéreo para esta sexta-feira. Segundo o governo, a vacinação para pessoas de 55 a 59 anos está prevista para julho, no período de 2 a 16 de agosto serão vacinadas as pessoas entre 50 e 54 anos. A partir do dia 17 de agosto começa a vacinação das pessoas entre 45 e 49 anos. Falando ainda sobre saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Votoporanga está realizando pré-conferências em preparação da conferência que acontece no mês que vem. O objetivo é discutir ideias e apresentar sugestões que possam contribuir com a política pública de saúde do município para os próximos anos. As pré-conferências de saúde que estão sendo realizadas nesta quinta e sexta-feira contam com a participação de cerca de 35 profissionais da saúde das regiões sul e norte da cidade. Neste ano o tema é saúde em tempos de pandemia. Essas pré-conferências é um preparo para a sexta-conferência municipal de saúde que acontece no dia 15 de junho aqui em Votoporanga. A Secretária de Saúde de Votoporanga, Ivonete Félix, explica sobre as melhorias que se busca no atendimento à população a partir de eventos como esse. A pré-conferência é a participação de todos os setores, de todos os segmentos da sociedade acontecendo por bairros. Nós dividimos a cidade, ela está direcionada por bairros, por regiões de saúde e nós permitimos que essas regiões de saúde tragam as suas necessidades, participem com as propostas, a sua necessidade do dia a dia, para que a gente possa levar isso tudo para uma conferência maior, que é o fechamento no dia 15 de junho, com a grande conferência de saúde do município que ocorre a cada quatro anos. Ainda de acordo com a secretária, a conferência tem o objetivo de integrar o Plano Nacional de Saúde, que terá vigência de 2022 a 2025. O resultado dessa conferência, ele faz parte da programação, né, do Plano Municipal de Saúde, para que também faça parte da parte orçamentária, né, do PPA, do município, da constituição de orçamento, porque uma coisa não está desvinculada da outra. Da mesma maneira que nós propomos uma estrutura, nós propomos um serviço, o formato de um serviço, isso tem que estar vinculado com os recursos que o município possui para que possa ser executado. Amanhã o encontro será realizado na Escola Professor Valdir Gonçalves de Lima, também, das nove às onze horas da manhã. Após a realização das duas pré-conferências, como a gente viu na reportagem, as propostas serão levadas para discussão na sexta Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no mês que vem, no dia 15.